Alô, alô! Meu bom juiz, não bata esse martelo e nem tem a sentença Antes de ouvir o que meu salva diz Pois este homem não é tão ruim quanto o senhor pensa Vou provar que lá no morro, vou provar que lá no morro Ele é rei, coroado pela gente É que eu mergulhei na fantasia e sonhei Doutor, com reinado diferente É, mas não se pode na vida, eu sei Sim, ser um líder permanente O homem é gente Mas não se pode na vida, eu sei Sim, ser um líder permanente Meu bom doutor, o morro é pobre e a pobreza Não é vista com franqueza Nos olhos desse pessoal intelectual Mas quando alguém se inclina com vontade Em prol da comunidade De amar ser a marginal Buscando um jeito de ajudar o pobre Quem quiser cobrar que cobre Pra mim isto é muito legal Eu vi o morro do juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor Eu vi todo juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor Meu bom juiz Ah, meu bom juiz Meu bom juiz Não basta este martelo Nem ter a sentença Antes de ouvir o que meu sabatiz Pois este homem não é tão ruim Quando o senhor pensa Meu bom juiz Ah, meu bom juiz Meu bom juiz Não basta este martelo Nem ter a sentença Muito certo Antes de ouvir o que meu sabatiz Pois este homem não é tão ruim Quando o senhor pensa Vou provar que lá no morro Vou provar que lá no morro Ele é rinho Coroado pela gente É que eu mergulhei na fantasia E sonhei, doutor Com o reinado diferente É, mas não se pode na vida Eu sei, sim Ser um líder permanente O homem é gente Mas não se pode na vida Eu sei, sim Ser um líder permanente Meu bom doutor O morro é pobre e a pobreza Não é vista com franqueza Nos olhos desse pessoal intelectual Mas quando alguém se inclina com vontade Em prol da comunidade Jamais será marginal Buscando um jeito de ajudar o pobre Quem quiser cobra que cobre Pra mim isto é muito legal Eu vi o morro do juramento Triste e chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também, doutor Eu vi todo juramento Triste e chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também, doutor E a comunidade do juramento Triste e chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também, doutor Eu vi todo juramento Triste e chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também, doutor É que eu vi todo juramento Triste e chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também, doutor Se o senhor presenciasse Obrigado.